Sim, Bianquinha, isso é legal, mas eu falei, nossa, é pra Tio! Olha só! Será que ele é mágico? Vem, 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 Bianquinha na área, trazendo mais um vídeo para vocês! E o vídeo de hoje está incrível porque hoje eu achei um pincel mágico que transforma desenho em brinquedo! Então, o vídeo está super divertido! E nesse vídeo eu tenho uma convidada especial, a Francinha! E o gente cega, assiste o vídeo até o final que vocês vão gostar muito! Mas antes deles assistirem o vídeo, eles têm que deixar o seu gostei em menos de 3 segundos! Valendo! 3, 2, 1! Deixando que eu gostei, esses são os profissionais que conseguem! Então, bora pro vídeo! O que é isso? Olha só, parece um chifre de unicórnio! Será que alguém perdeu ele? Tá, se o dono aparecer, eu devolvo! Só que agora eu vou mostrar isso pra Francinha! Esmeralda! Você achou a sua irmãzinha! Opa! Tem alguém com a dele na porta! Francinha! Espera aí, Bianquinha! Tô alinho! Entra aí, Bianquinha! Oi, borazinha! Tudo bem com você? Vamos brincar! Eu quero te mostrar uma coisa muito legal! Vamos, Bianquinha! Eu tenho uma coisa pra te falar! Você não sabe! Eu comprei um unicórnio super gigante! Sério, Francinha? Unicórnio gigante? Eu tô muito ansiosa pra ver! Eu também tô, Bianquinha! Super, hiper, mega ansiosa pra ver o meu unicórnio gigante novo! Ué! Mas por que que você tá ansiosa? Você já comprou o seu unicórnio gigante? Então, você já deve ter brincado um monte com ele! Não, Bianquinha! É que assim, eu comprei pelas internets, sabe? Aí vai demorar assim mais ou menos uns três meses pra chegar! E eu achando que o unicórnio já tava aqui pra gente brincar! E você, Bianquinha? Chegou toda se empolgada aqui? Tem alguma novidade pra me contar, né? Então, cita aqui e vem contar pra mim! Eu achei um pincel de unicórnio, Francinha! Olha só que lindo! Ai, meu Deus! Como você tem sorte, Bianquinha! Que coisa mais linda! Verdade, Francinha! Mas eu tô com muita sede! Pega um pouco de água pra mim! Tá! Vamos lá comigo que eu te dou água! Francinha, você não vai acreditar! Eu aprendi a falar em inglês! Sério? Que divertido! Então, deixa eu pensar, deixa eu pensar, falar! Eu sou a Francinha em inglês! Ué? Mas eu sou a Bianquinha! Mas eu sou de brincadeirinha, Bianquinha! Então, se prepara! Ai, é um Francinha! Isso significa, eu sou a Francinha! Nossa! Viu só? Aprendi sozinha! Sim, Bianquinha! Isso é legal! Mas eu falei, nossa, pra Tio! Olha só! O pincel tá brilhando! Como isso é possível? Será que isso é mágico? Não sei, Bianquinha! Tenta usar o pincel, desenhar alguma coisa! Tá! Eu vou tentar desenhar uma peruca roxa! Transforma mesmo o desenho em brinquedos de verdade! Bianquinha, que coisa incrível! Agora, faz um brinquedo pra gente brincar, rapaz! Tá bom, Francinha! Eu vou desenhar um brinquedo super divertido pra gente! O sapo pula-pula! Tá, Bianquinha, tá? Toma o papel! Olha, Francinha! O sapo pula-pula! Nossa, que incrível esse brinquedo! Olha isso! Ui, que bonitinho! Vamos brincar com ele então, Francinha! Que divertido! Agora é a minha vez! Que divertido! Deu até vontade de meitar um sapo! Ai, Bianquinha! Só você pra fazer essas coisas! Agora, vamos desenhar outra coisa pra gente brincar! Oh, Francinha! Eu tive uma ideia! Só que essa ideia a gente tem que fazer lá fora, porque senão aqui dentro vai sujar! Ai, meu Deus! O que você tá pensando em fazer com o pincel mágico, hein, Bianquinha? Surpresinha! Ha, 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 ha! Let's go! Tá, vamos! Pronto! Desenhei duas latas de espuma pra gente começar uma guerrinha! Tá, deixa eu avisar você, Bianquinha! Eu sou conhecida como a Super Poderosa da Espuma! E eu sou conhecida como a Bianquinha da Super Espuma Espumosa! Então, a guerra vai começar! Valendo! Agora você vai ver, Bianquinha! Não acredito! Ai, Bianquinha! Meu Deus, que guerrinha foi essa, Bianquinha? O que você acha que ganhou? Não sei, Francinha, mas parece que deu empate! Isso foi muito divertido! Essa não, Bianquinha, a gente sujou todinha a área de casa! Verdade, Francinha, mas eu tive uma ideia! Vamos limpar, porque daí a sua mãe não vai brigar com a gente, né? Verdade, né, Bianquinha? Então, eu vou ali pegar o pano! Então, gente, o vídeo foi isso! Eu espero muito que vocês tenham gostado! E lembrando que depois que a gente suja, a gente tem que limpar, né, Francinha? Sim, senão o papai e a mamãe ficam bravos, né, Bianquinha? Muito bravos! Que daí, talvez eles até nos deixem de castigo! É verdade! Um beijo da Francinha pra vocês! E um beijo da Bianquinha pra vocês! Tchau! Olha, a slime tá pronta! Segura! Não! Ai! Não! Ai, que nojo, credo! Sério que você não gostou de slime? Eu até que tô gostando! No começo é meio estranho, mas depois que você mexe, fica muito divertido! Olha só que legal! Não acredito! Até você, tia! Tá, me dá um pedaço, já que sujou tudo minhas unhas mesmo! Olha, até que é divertido! Mas isso não faz sentido! Até agora há pouco, eu não conseguia nem colocar a mão! Mas agora parece que é legal! Eu disse, slime é o melhor brinquedo de todos! Slime é legal, então não tem que deixar! Vou chamar meus amigos pra slime preparar! Pego a cola e o glitch ativador pra ativar! Então, gente, o vídeo foi isso! Eu espero muito que vocês tenham gostado! Deixe seu gostei aí no canal da Bianquinha! Se inscreve no canal e... E ative o sininho! Um super beijo e até o próximo vídeo! Tchau!